Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. O salve de hoje vai para Marco Palmeirense, Soledade da Paraíba. Tamo junto amigão, um grande abraço. Félix de Lima, de Manaus, Amazona. Tamo junto amigão, é nóis. Evanilson de Cuité, da Paraíba. É nóis amigão, um grande abraço. Daniel Santos de Barueri, São Paulo. É nóis amigão, o William Marques de Porto Velho, Rondônia. Então galera, um grande abraço aí para todos vocês. E continue aí galera, mandando o seu nome e a cidade de onde você está falando, onde você mora. Que o canal Verdão Campeão sempre vai dar um grande abraço e um salve para vocês. Porque aqui vocês são muito importantes. Vocês tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão. Então galera, amanhã tem Palmeiras. Amanhã tem o nosso Verdão galera. Na telinha acabou aquela história de ouvir na rádio. Acabou galera. Agora vamos acompanhar o nosso Verdão na telinha. Vai ser no canal Premiere aí, às 16 horas da tarde. Lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então, estamos juntos e misturados. Vamos dar bastante audiência. Porque sabemos que no contrato, o Palmeiras vai receber pela audiência. Então, vamos dar bastante audiência amanhã galera. Então, vamos que vamos. Antes de falar da notícia do jogo, eu quero falar aqui do Arthur Cabral. Porque muitos torcedores ficaram perguntando por que o Arthur Cabral saiu no intervalo do jogo contra o Sampaio Correia. Arthur Cabral saiu no intervalo do jogo contra o Sampaio Correia. Felipão explicou. O atacante Arthur Cabral teve mais uma boa chance com a camisa do Palmeiras. Foi escalado para começar a partida contra o Sampaio Correia. E fez um bom primeiro tempo. Mas foi sacado no intervalo para a entrada de Davidson. Nas redes sociais, torcedores questionaram o treinador sobre a alteração e explicou o motivo. Coloquei o Davidson para dar um pouco mais de movimentação. Ele tem um pouco mais de rodagem com os outros jogadores, disse o treinador. Cabral disputou apenas quatro partidas no Verdão. Como com o andamento da Copa do Brasil e Brasileirão, deve ganhar mais oportunidade. Galera, então, olha bem. O Davidson tem mais rodagem com os outros jogadores porque tem oportunidade. Tem sequência de jogos. E o Arthur Cabral não tem sequência de jogos. Para ele ter rodagem, para ele ter entrosamento com os jogadores, tem que jogar. Dessa forma que ele está tendo aí... Eu sei que ele passou aí muito tempo sem jogar por conta da lesão. Mas ele já está recuperado aí já faz tempo. Então, dava sim para ele ter jogado mais. Ter mais entrosamento. Pelo menos entrar aí em quase todos os jogos. Pelo menos no segundo tempo. Que dá para colocar ele sim. Várias partidas aí que o Palmeiras estava goleando. Com resultado já garantido. E o Filipão não colocou o Arthur Cabral. Então, como é que ele vai ter rodagem? Como é que ele vai ter entrosamento com os jogadores? Se não coloca o cara para jogar. Então, Filipão. Nessa aí, eu não concordo com você não. Não concordo mesmo. Então, galera. A gente vai falar agora aí de Botafogo e Palmeiras amanhã. Vamos lá. Palmeiras faz o último treino antes de pegar o Botafogo do Rio de Janeiro. O Palmeiras fez o último treino antes de enfrentar o Botafogo no Mané Garricha em Brasília. O elenco treinou debaixo de muito calor. E o técnico Luiz Felipe Escolar já sabe que o time entrará em campo neste sábado às 16 horas. Três desfalques estão confirmados. Felipe Melo suspenso, o Willian em recuperação e Rafael Veiga lesionado. É, galera. Perdemos aí o Rafael Veiga, né? Que pena, né? O meia Gustavo Scarpa que não joga desde a vitória contra o San Lorenzo por 1x0 treinou normalmente e deve votar ao time. A provável escalação do Palmeiras para amanhã que enfrentará o Botafogo será o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu e Davidson. Boa sorte a nossos jogadores que possam fazer aí mais um grande jogo e que traga mais uma vitória e que o Palmeiras aí se mantenha na liderança do campeonato brasileiro, galera. A gente sabe que se ganhar amanhã, o Palmeiras deve abrir aí alguma gordurinha, viu? Hoje a gente está com um ponto de vantagem do segundo colocado que é o Atlético Mineiro. Então ganhando amanhã será muito importante. É jogo difícil, é contra o Botafogo. Botafogo é um adversário forte, mas o Palmeiras tem mais time. Mas futebol tudo pode acontecer, né, galera? Não é nada certo. Não é porque o Palmeiras tem mais time que quer dizer que o Palmeiras vai ganhar. A gente vai torcer. A lógica é o Palmeiras ganhar, mas futebol tudo pode acontecer. Então, a boa notícia, a vantagem do Palmeiras é que o jogo é lá em Brasília. E vai ter mais torcedores do Palmeiras do que o do Botafogo. Então, a torcida de Brasília aí que recebeu a equipe do Palmeiras no aeroporto, compareça lá no estádio Mané Garrincha. E lote, faça a sua parte, cante, vibre e apoie o nosso perdão do começo ao final. Então, galera, um grande abraço para vocês. Amanhã estamos juntos e misturados no pós-jogo de Botafogo e Palmeiras. E se Deus quiser, com a grande vitória do Palmeiras. Grande vitória para mim, 1x0, já é uma grande vitória. Porque no Campeonato Brasileiro, o importante é os três pontinhos. Se manter na liderança. Então, comenta aí o que você acha aí sobre essas notícias, sobre o Arthur Cabral, sobre Botafogo e Palmeiras. E deixe o seu palpite. Então, tamo junto, é nóis e avante palestra. Fui!